Sr. Presidente, o senhor vai mandar constar a tentativa de agressão que teve aqui na casa ou não? Não entendi. A tentativa de agressão, o ato que ocorreu dentro da sessão, o senhor vai constar em ata? O assessor não colocou. Mas eu mesmo, para a verdade, eu não vi para mim fazer a ata aqui. Para a verdade, ele também não está acompanhado na gravação. Meu Dr. Yuri, a ata sempre teve o corrido da sessão aí? Sr. Presidente, eu quero aqui dizer uma coisa. com todo o respeito que eu tenho assessoria jurídica desta casa assessoria jurídica não tem autonomia de dizer aqui o que deve ou não deve colocar na arte isso é prerrogativo de vossa excelência vossa excelência é presidente da casa o advogado o assessor jurídico tem toda a autonomia de orientá-lo agora ele tomar posição por vossa excelência não, essa é uma posição de vossa excelência e o respeito é uma posição de vossa excelência por isso que ele fiz a pergunta a vossa excelência, irá colocar ou não, só estou perguntando a vossa excelência essa questão, eu respondi vossa excelência que eu não iria, que eu não ouvi então o senhor só se coloca algo na sessão o que vossa excelência veja, tudo bem, obrigado senhor presidente